Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, família? Vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, tropa, trazendo um videozinho pra vocês de um mapinha selvagem pra vocês conseguirem treinar no CS2 com dois pé na porta. Pra quem não sabe, uma das coisas mais importantes do mundo do CS que é o seguinte, cara, o seu posicionamento de mira, o jeito que você vai entrar mirando nos seus inimigos. Isso vai influenciar muito em você ganhar tocação. Muita gente acha que o problema tá na mira. Não tá. Então, rapaziada, tem uns mapas que lançaram agora no CS2. O nome do mapa eu vou deixar pra vocês aí na descrição e tudo. É 5A, Prack, Inferno, Miration, vários mapas. Vamos iniciar o Inferno aqui, mas antes de iniciar, rapaziada, é o seguinte. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pé na porta. Tamo na meta de bater 30k até o final desse mês, cara. Posso contar com a coisa de vocês? Se inscreve aí, mano. Manda pros seus amigos, manda pra todo mundo. Vamos realizar o nosso sonho, cara. Que a nossa meta é chegar chegando com dois pé na porta. E, rapaziada, eu também tenho um canal de vlogs. Pra quem gosta de um vlog, gosta da minha história, gosta de me acompanhar, tô soltando vídeo lá e tudo. Me ajuda a chegar aos 2 mil inscritos nesse canal também, rapaziada. Clicando no link da descrição e se inscrevendo lá, fechou? Eu conto demais com o vídeo de vocês. Bora aqui, rapaziada. Eu vou iniciar o inferninho, tá ligado? Esse mapinha aqui tá suculenta no azeite, Zê. Tá à perfeição. Rapaziada, só um detalhe sobre esse mapa. Aqui o mapa é o seguinte. Ele vai estar em chinês, japonês. Não sei que linguagem que é essa. Mas, você pode mudar a linguagem. Se você vier aqui, ó. Tem tipo uns países aqui. Você vai clicar no de Portugal. Cara, porque tá Brasil, né? Pô, tá ligado? Português e Brasil. Tá mais alto, não tá, não? Mas nada quanto as portuguesas. As portuguesas, a gente vai pra casa. Ó, clica aqui em Portugal. Vai colocar em português. Daí fica todo configurado. Primeira coisa, rapaziada, é você colocar a arma que você quer usar, entendeu? Você vai vir aqui, tropa. E daí, você tem as armas. Olha, eu vou atirar na K. Atirou na K, você pega uma K, tá ligado? E eu vou atirar na Digo. Pra ficar de AK e de Digo. Daí, você pode selecionar a dificuldade do bot. A dificuldade fica aqui, olha. No inofensivo, ele não atira em você. No normal, dá um tirinho. No difícil, aí no inferno. No inferno, o bicho pega. O bicho pega, tá? E você pode selecionar com qual arma você quer que o bot usa. Eu vou botar Desert Eagle mesmo. Aí, aqui, rapaziada. Você seleciona aonde que você vai abrir. Esse mapa, ele é muito bom pra dar pré-fire. Mas, ele é muito bom pra você aprender a mirar certinho. Por exemplo, eu vou... Esse é o caminho. Vamos selecionar o caminho? Iniciar a formação. Eu coloquei o bot de uma forma que ele não atira. Entendeu? Então, vamos abrir, olha. O caminho aqui, olha. Mostra até o chão da que você tem que fazer, tropa. Aí, eu vou chegar mirando aqui. Um. Mato um. Aí, o próximo bot vai estar na direita. Mato o outro. Aí, depois, olha. Ele vai mandando abrir, olha. Aí, mata mais um. Aí, vai abrindo. Mais um. Mostra o caminho, olha. Tem um bot aqui. Aí, você abre. Abre duraço, olha. Abre duraço e dá-lhe porrada. Aí, o próximo bot vai estar no carro. Abre duro. Mata ele. Abre duro. Mata ele. Aí, você vai abrindo aqui. Deixa eu ver. Tem bot aqui. Opa, tem um bot aqui. Não tem ninguém na direita. Que isso, Zé? Tem na esquerda. Beleza, vamos ver. Ó, tem bot aqui. Caraca, bem no cantinho, Zé. Aqui não dá, não, só. Deixa eu ver. Abreu duro e deu. Abreu duro e deu. Opa, abriu e voltou. Opa. Matado o muro. Bora. Aqui também tem um. Eu estou ligado. Beleza, não tem no cimento. A posição mais importante não tem. Aí, beleza. O próximo bot é no CT, olha. Vamos abrir duro. Um. Toma. Aí, tem aqui? Tem aqui? Tem não. O próximo bot é no caixão. Abre duro e dá firme. Embaixo do caixão tem? Tem não, tropa. Vamos abrir devagarzinho. Abre duro. Ó, dá firme. Beleza. Eita, tem bot aqui. Tem bot aqui. Beleza, a posição aqui é cretina, hein? Beleza, ó. O próximo bot é aqui. Beleza. O próximo bot é aqui. Pera aí que eu estou pirando tudo, rapaziada. Abreu duro. E agora? Tem que fazer o quê? Tem que vir para cá? Ah, beleza. Para cá. O bot está aqui. O próximo bot é aqui. Beleza. Só que eu acabei abrindo para duas posições. Aqui não pode não, hein? Aqui não pode não. Completamos. Ó, mas jogar no inofensivo é tranquilo. Vamos colocar... Sei lá. Vamos colocar no inferno. Vamos ver se o bicho pega isso tudo mesmo. Vamos ver. Beleza. Ó, já estou tomando porrada. Beleza. É, esse inferno aí está um inferno mesmo. Vamos ver qual é que é. Eu não vou dar pré-fire não, tropa. Eu vou abrir cravada. Eu vou abrir duro. Calma aí, ó. Manezi. Manezi. Calma, ô, Z. Sem negócio de mim, você fala. Uai. Vamos de novo. Vamos lá. Beleza. Ó, estou tomando pré-fire, tropa. Ah, aqui você não me acerta não, né, seu safado. Pera aí, tropa. Ah, aqui eu tomo os dois lugares, mano. E agora? Não, vamos ter que entrar no pré-fire. Vamos testar o pré-fire. Ah, no pré-fire. Estupina, né, seu safado. Ai, toma. Vem. Ó, boa. Não, aqui. Aqui, eu tenho que chegar aqui, tropa. Ai, beleza. Beleza. Chegou. Ó. 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 Entramos duro. Entramos duro e dando firme. Ai. Ai, eu estou sentindo a pressão desse bote. Quer morrer não, gente? Pera aí, calmou. Tem um bote aqui, tropa. Ó. Ó. Beleza. Beleza. Calmou. Respira. Respira, tá, tá. Calmou. Ah, quer morrer não. Eita. Calmou, calmou, calmou. Respira. Respira. Calmou. Toma. Tem aqui embaixo. Não pode abrir para os dois. Beleza. Abre duro e dá firme, tarô. Abre duro. Ah, aqui eu... Ah, eu esqueci a tese do muro, mano. Meu Deus, véi. A posição mais óbvia. É que nem na partida mesmo, né, véi? Só o bot fica ali, véi. Só o bot fica nesse muro. Vamos lá de novo. Tá difícil, tropa. Beleza. 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 Ó, tá mais acelerado. Ó. Ó. Ai, que delícia. O Tata tá chegando. Calmou. 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 Respira. Ó, tropa. Beleza. Calmou. 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 Você desgramado. Você me matou de susto na passada. Aqui, ó. Ó, o bicho tá pegando, hein. Pô, mas tá difícil, tropa. Pera aí. Ai, nossa, eu tô com medo mesmo. Calmou. Aqui, aqui tem. Aqui tem, ó. Ai, delícia. Ai. Sente a pressão, neném. Toma. Pera aí. Pera. Eu vou zerar. Calmou, tropa. Respirou. Calmou, calmou. Respira, taru. Calmou. Calmou, desesperou. Desesperou. Abriu demais, abriu demais. Calma. Aqui eu venho ele primeiro, tropa. Caraca, mano. Bagulho, ele tá na mente, sou. Vamos lá, vamos lá. Cara, tá muito difícil esse inferno aqui. Tem mais posições. Se eu clicar na set aqui, tem outro. Beleza, vamos lá. Vamos tentar. Olha, tem um bote aqui. Beleza. Um abdouro. Pera aí, tem bote aqui. Vou desgrama, sou. Beleza. Peguei uma senha. Calmou, guys. Tem ninguém pro nip. Toma. Tem que aparecer o neném. Aqui, ó. Ai, caraca, mano. Tem um bote ali, mano. Beleza, tropa. Ai. Mano, deve ter bote de sininho, boaveada. Ai, mano. Ai, tô desgramado. Morre. Pera aí. Pera aí. Eita. Que isso, mano? Eu nem sabia desistir dessa posição. Pera aí. Pera aí. Opa. Opa. Toma. Beleza. Tem uma pra onde, guys? Ai. Tô sentindo. Tô sentindo, tropa. Pera aí. Tem que entrar aqui, né? Ai. Nossa senhora. Ai, que delícia. Ó. Pera aí. Ai. Ai. Eu sou o melhor. Vamos pra outra. Agora eu tô me sentindo desafiado. Bora. Ai, deve ter bote aqui, mano. Beleza. Aqui tem? Não. É pro Xuxa. Vai ter aqui, então. Beleza. Nossa senhora. Calma aí, Zé. Faz que eu tô meio duro. Pera aí, tropa. Pô. Ai, é sacanagem, hein? Pô, essa posição aqui é sacanagem, hein? Pera aí, tropa. Ai, mano. Agora eu peguei a senha. Agora eu vou rasgar todo mundo, ó. 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 Na moral mesmo, tô boladácio de catupiriza. Nossa, agora eu tô infirme. Morre, ó. Morre, ó. Nossa senhora. Aqui é um perigo. Aqui é um perigo. Pera aí, tropa. Pera aí. Aqui é um perigo, hein? Aqui é um perigo, hein, rapaziada. Aqui é mó perigoso. Pera aí, tropa. Ai, meu Deus do céu. Errou, guys. Ai, aqui é um perigo, aqui é um perigo, aqui é um perigo. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei onde é que tá o bot. Eu não sei onde é que tá o bot. Agora eu vou. Não, vai ter 10x agora. Nossa, eu tô pirando tudo, tropa. Desisto. Desisto. Rapaziada, esse treino aqui no modo inferno é difícil. Eu desafio vocês, tá? Eu desafio todos vocês a conseguir fazer esse treino. E me manda lá no meu Instagram se você conseguiu ou não no modo inferno, fechou? Galera, manda lá no meu Instagram. Meu Instagram é Rafael Tarou. Chega chegando lá com dois pés na porta. Desafio a todos vocês, fechou? E também desafio a deixar o like aí e se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos com dois pés na porta, fechou? Tamo junto demais, rapaziada. O mapinha é esse aí. Tá na descrição do vídeo aí também. Chega se tomando lá pra ajudar você a evoluir com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Tamo junto demais e é nóis, tropa.